Gente, antes de começar esse vídeo eu vou pedindo pra vocês deixarem o seu like aqui, tá bom? Pra fortalecer o vídeo, fortalecer o canal, porque o like ajuda demais na divulgação do vídeo E você que tá chegando aqui agora, você se inscreve e ativa a notificação, tá bom? Vamos lá pro vídeo Bom dia, alunos! Eu tenho uma surpresa pra vocês Eu vou aplicar pra vocês hoje uma prova surpresa Bom, eu vou entregar aqui a prova pra vocês, tá bom? E pra fazer essa prova, vocês precisam se concentrar Menino, que diabo é isso aí? Aí vai, pra se concentrar tem que sentar desse jeito, é? É cheia de esquema, é complicada O que tu tá dizendo não vai me interessar Parou a discussão Façam a prova agora Hoje ela marca qualquer um Mas não precisa exagerar Vocês dois vão levar um zero pra deixar de ser teimoso Meu Deus Não, não é Deus não, meu filho É você mesmo que vai levar um zero, viu? Kevinho, o que é que tu tanto faz nesse celular, macho? Kevinho, guarde esse celular Ou eu serei obrigado a expulsar você de sala, tá? E Jojo, não precisa brigar com ele, tá? Eu sei cuidar dos meus alunos Eita, mas hoje vocês tão que tão, viu? Vamos parar de discussão agora Gente, agora eu vou fazer com vocês Com conhecimentos gerais, tá? Eu quero saber sobre os conhecimentos gerais de vocês Como é que tá o conhecimento de vocês Então vamos lá Loma, o que é que um elevador faz? Muito bom, Loma Isso mesmo Kevinho, me diga uma marca de espumante Que gosto refinado você tem, rapaz Agora eu fiquei curiosa E você, Jojo Toddynho? Se você fosse dar uma festa O que você ofereceria para os seus convidados? Eu não gosto de deixar colatado, não, viu? Vamos para outra pergunta, então Qual o ritmo, qual o estilo musical mais tocado no carnaval? Muito bem, acertou Bom, gente Por hoje a aula vai ficando por aqui, tá bom? Na próxima aula eu quero ver vocês muito mais dedicados E se você gostou desse vídeo Você deixa o seu joinha, tá bom? E comenta aqui embaixo o que você achou E dá sugestões de artistas que vocês querem que eu faça eles na escola, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!